E aí, galerinha! Aqui é o professor de arte e o meu. Nós estamos em mais uma aula, hein? Essa aula aqui para vocês. Estou gravando para vocês nessa aula. E hoje nós vamos falar sobre luz e sombra. Não sei se vocês olharem para trás de vocês, ou estão, às vezes, vocês olharem próximo de vocês, tem uma sombra, né? Essa sombra nunca larga vocês, né? Onde vocês andam, essa sombra está atrás. Pois é, gente. Essa sombra existe, sabe por quê? Por causa da luz. Se não existe a luz, não existe sombra. Vamos imaginar que você está andando na rua e, de repente, você cai no buraco. Aí chega o vento e a tampa, o buraco. Aí você vai olhar para o lado, olhar para o outro, não vai ver nada. E não tem luz entrando no buraco, né, gente? É por isso que nós precisamos dar luz para poder enxergar, né? E, consequentemente, nós enxergamos a sombra. Então, a sombra, gente, muitas pessoas falam que a sombra, ela é um tom só. Você vê a sombra, está vendo aquela mancha cinza no chão, é a sombra. Ou um objeto, uma sombra de objeto aí, e você vê uma mancha cinza. Pois é, gente. Mas, na verdade, a sombra, ela tem uma espécie de degradê. O que é degradê? Que vai de um tom mais escuro até o tom mais claro. E a sombra, gente, ela não muda de cor, não, viu? Se eu começo aqui, se a sombra é... Vamos imaginar que existe uma sombra cinza. Ela vai no cinza aqui, vai clareando, clareando, até chegar no cinza bem mais clareando. A mesma coisa se for vermelha, sombra vermelha. Vai dar um tom escuro aqui, até chegar no tom mais claro aqui. Isso é uma sombra, gente. Então, aqui, eu vou deixar ele para cá para vocês aqui, ó. Para vocês utilizarem uma cor, por exemplo, eu vou aqui, ó, azul, ó. Vou fazer para vocês verem um azul aqui, ó. Olha lá. Eu vou começar escuro aqui, ó, bem escuro. Passar forte, gente, você passa bem forte o lápis. O lápis azul é bem forte. Depois você passar no segundo quadrinho, bem mais... Um pouquinho mais leve o lápis. Um pouquinho mais leve. Aí você vai chegar no terceiro quadrinho, mais leve ainda. Chega no quarto quadrinho, mais leve ainda. Chega no quinto quadrinho, mais leve. Chega no último quadrinho, ó. Bem levinho. Ou seja, comecei a ver o tom mais escuro, e fui clareando até... Chegar no mais claro. Eu não mudei de cor, né, gente? Isso aqui é a sombra, eu não mudei de cor, viu? A gente fala com vocês, ah, sombra é com cor diferente, cada quadrinho. Eu vou dar azul escuro com azul claro. É isso não. Se eu comecei do azul escuro, eu vou dar azul escuro até o final, tá bom? Então, galera, gente, vocês já aprenderam isso aqui? Agora nós vamos aprender a fazer a refletir a sombra no objeto. Como é que nós vamos fazer isso? Aí que vem o segredo, pessoal. Agora eu quero ver vocês aprenderem isso aqui, gente. Primeiramente, nós temos que saber de onde vem a luz. Vamos supor aqui, por exemplo, uma luz aqui, ó. A luz do sol, né? Fiz a luz do sol aqui, ó. Vou fazer com o pincel peito, fica mais fácil para poder enxergar. Fiz a luz do sol bem forte, gente. Fiz a hora de... Três horas da paga, que é o sol forte. E agora eu vou desenhar um objeto aqui, ó. Vou desenhar aqui um jarro. Um jarrinho bem bonitinho. Vamos lá, gente. Ficou meio tortinho, mas... É o nosso jarro. Fazer o chão, né, gente? Senão não tem jeito, né? Fiz o jarro. Agora, como vocês podem ver, a energia do sol vai bater aqui no jarro, vai? Então, vamos já lançar essa dúvida aí. Para que lado que vocês acham de ver a sombra? Se o sol bateu lá de cara, que lado que ela vai? Será que ela vai para cá, para cá ou para cá? Pois é, gente. A sombra sempre vai ao contrário da luz. Então, por exemplo, se você está andando na rua, tem a luz do sol batendo no seu rosto, a sombra está atrás de você. Se você estiver andando e tiver o sol que está por lá de cara, ou a luz elétrica, pode ser uma luz elétrica também, né? Aonde você estiver, o sol vai estar ao contrário. A sombra vai estar ao contrário. Aonde a luz estiver. Então, vamos fazer aqui. É igual eu ensinei para vocês, que é do tom escuro para o claro. Primeiramente, eu vou fazer aqui a marca da sombra, né, gente? Eu começo aqui escuro, né? Eu falei para vocês, é do escuro para o claro. Se eu comecei, eu vou começar com a canetão preta. Então, eu posso passar azul aqui? Não, tem que tirar o canetão preto. É claro? Clarinhando. Não precisa desenhar os quadradinhos, não, gente. Vocês vão imaginar que a sombra está indo. Não, do escuro para o claro. É assim que é a sombra, gente. A sombra sempre vai permanecer nesse formato. Sempre do escuro para o claro. Se o sol tiver, por exemplo, vou fazer mais uma aqui. Vou mudar de luz, porque senão a gente acha que a sombra só existe através do sol. Mas não é. Mas não é que eu coloquei uma luz elétrica aqui. A luz. É um poste, um pouquinho de um poste. Um poste de luz aqui, gente. E esse poste, uma poste estranha. Está bom. Agora aqui, gente. A mesma coisa, só que agora, como a luz está aqui, a sombra vai para esse lado. Olha lá que legal. Aí eu vou fazer também o escuro para o claro. Começa escuro. Escuro depois da clareando. Aí com o lápis é mais fácil. Com o pincel aqui não tem como fazer esse pão escuro para o claro, gente. Mas com o lápis aí de cor, de escrever, já precisa fazer melhor. Olha lá que legal, ó. Que chique, hein, gente? Vocês sabiam disso ali, gente? Pois é, ó. Vocês estão aprendendo agora. Então, gente, essa foi mais uma aula. Aí eu quero que vocês cheguem em casa e desenhem objetos para desenhar materiais, lápis, borracha, tudo em pé e fazer uma luz. e tentar fazer essa sombra da luz. Quero ver vocês fazerem isso aí, hein? Um caderno de artes, hein, pessoal? Um abraço. Com Deus.